Música Professores da rede estadual estão pelo segundo dia manifestando em frente ao núcleo regional de educação. Os educadores pedem alterações no meio trabalhista. O núcleo regional de educação, pelo segundo dia consecutivo, está ocupado por educadores e professores da rede estadual de ensino. Quem permanece no local esclarece bem a proposta da reunião. Nós estamos reivindicando que o governo retire e revogue a resolução 113-2017, que reduz a nossa jornada de oratividade, ou seja, tira da nossa jornada o tempo de planejamento, o tempo de atendimento aos pais, o tempo essencial de planejamento das nossas aulas. E ele ultrapassa uma lei federal, porque essa jornada de oratividade, ela é uma conquista da nossa categoria desde o ano de 2014, é lei federal, portanto ele passa por cima de lei e ataca novamente a nossa categoria com essa resolução. Sem qualquer tipo de debate com a direção sindical, a resolução instituída pelo governo determina alterações nos serviços educacionais e nas atividades escolares, contraditórias à legislação. Essa resolução, a gente está tratando ela como uma resolução cruel, punitiva, porque ela impede que os trabalhadores que adoeceram no ano anterior possa participar da distribuição de aulas. Então, aquele professor que teve um tratamento, independente do tratamento, se foi de câncer, se ele teve alguma lesão, alguma fratura durante o ano, que ele precisou ficar afastado, ele não poderá participar da distribuição de aulas extraordinárias ou do contrato temporário. Sob a soma de 32 unidades distribuídas em todo o estado, o movimento ocorre em 28 núcleos educacionais do Paraná, tendo assim uma programação para cada ato. Nós, vocês têm acompanhado que ao longo da semana passada e dessa, a gente está com várias atividades. Nós viemos, fizemos o acampamento aqui em frente ao núcleo regional, isso está acontecendo no estado inteiro. Amanhã começa a distribuição de forma injusta, começa a distribuição de aulas. Nós vamos fazer panfletagem, nós vamos nas escolas conversar com os educadores que estão participando da distribuição de aula e vamos preparando o processo, porque pode, se o governo não reverter, pode ser que a gente vá começar o ano letivo em greve. Dia 11 de fevereiro, nós temos uma assembleia em Maringá que vai decidir se a gente vai para a greve ou não. Para evitar as greves nas escolas da rede estadual, o governo deve reivindicar a medida. Os educadores realizarão uma assembleia estadual no dia 11 de fevereiro, em Maringá. Vamos ver como está a previsão do tempo para a Foz. A quarta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Na quinta, o volume de nuvens aumenta. Durante a tarde, o tempo fica parcialmente nublado com chuva e trovoadas a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Na sexta, o volume de nuvens continua aumentando. O tempo fica parcialmente nublado e pode chover a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. A Prainha de Três Lagos recebeu mais um auxílio para a segurança do local, principalmente nos fins de semana, onde o número de visitantes é maior. Com as altas temperaturas desta época, a população procura lugares propícios para momentos de lazer, como por exemplo, as praias. Aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temos a Prainha Artificial do bairro de Três Lagos, que tem tido uma grande procura. Ela foi liberada para o público após passar por alguns ajustes. Uma das mudanças foi o aumento de monitoramento no local pela Guarda Municipal, que tem novidades na maneira de fiscalizar não só este ponto, como onde for preciso na cidade. Neste final de semana, a Guarda Municipal estreou um motorhome que ficará principalmente na Prainha nos finais de semana, que são os dias com maior movimentação aqui no local. Já durante a semana, ele promete ajudar na fiscalização de outros lugares com maiores movimentos ou em eventos. Milena Arconte, para o DC Notícias. No próximo bloco, dicas para economizar energia.